Devocional diário, confie na palavra de Jesus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atepurizados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus 14, versículos 22 a 27 Muitas vezes em nossa caminhada cristã, temos a sensação de estarmos fazendo a coisa errada, ou de estarmos no lugar errado, simplesmente por observarmos as circunstâncias. O que define-se, estamos no caminho e realizando a vontade de Deus é a sua palavra, a ordem dele dada a nós, e não as situações ao redor. Perceba que está escrito que Jesus insistiu com os discípulos para eles entrarem no barco e atravessarem para o outro lado. Os discípulos provavelmente estavam com medo, observando o vento, o quanto já estava escuro, enfim, medo das circunstâncias. Por isso, Jesus precisou insistir com eles. O medo dos discípulos era porque eles estavam baseados nas suas próprias experiências e não na palavra de Deus. Existiam aqueles que eram pescadores. Eles estavam acostumados a fazer uma leitura do tempo para saber se era possível entrar em alto mar ou seria arriscado devido às tempestades. Em meio a tudo isso, Jesus liberou uma palavra, entrem no barco e atravessem para o outro lado. Essa era a ordem de Jesus. Eles obedeceram, mas ao lermos a sequência do texto, o barco estava assolado pelo vento, e quando Jesus se aproxima andando sobre as águas, eles ficam assustados. Na verdade, já estavam atemorizados, pois estava ventando demais. Então, eles pensam que Jesus é um fantasma. Esse cenário é a descrição do que muitas vezes acontece em nossas vidas. Recebemos uma palavra de Deus, uma direção, uma ordem, que ao nosso ver parece loucura. Então, Ele precisa insistir conosco, até que obedeçamos. Enquanto estamos no caminho que Ele nos direcionou, fazendo aquilo que Ele nos pediu, os ventos vêm, nos deixando atemorizados. E, de repente, Jesus se manifesta de uma forma que nós nunca esperávamos. Quem esperaria Jesus andando sobre as águas, em plena escuridão e com tanto vento? No momento, se estivermos com os olhos mais atentos no vento do que nas palavras de ordem de Jesus, não teremos capacidade de discernir que é o próprio Deus vindo em nossa direção. A lição para nós é acreditarmos sempre na palavra de Deus dada a nós. Se Ele disse que nós vamos atravessar para o outro lado, então nós vamos. Não tem vento, não tem tempestade que nos impeça de avançarmos. Precisamos fixar nossos olhos em Cristo Jesus e crer na sua verdade. Se Ele diz que somos filhos de Deus, então nós somos. Se Ele diz que somos justiça de Deus, então nós somos. Se Ele diz que nós caminharemos como embaixadores de Cristo nessa terra, então é assim que andaremos. Precisamos urgentemente depositar nossa confiança na palavra liberada por Deus a nosso respeito. É essa palavra que se cumpre. É essa palavra que não volta vazia. É essa palavra que não tem fim. O mundo passará, mas a palavra de Deus é eterna. Você tem uma ordem de Deus e parece loucura para você? Obedeça. Mas não observe as circunstâncias, os ventos, as dificuldades. Apenas confie na palavra dEle e prossiga. Talvez Ele se manifeste de uma forma bem provável. Mas se você estiver concentrado e firme na direção dEle, você terá discernimento para vê-Lo, até mesmo em meio aos ventos e à escuridão. Este devocional foi escrito por Catiane Lins, do Ministério Vida, e traduzido para o inglês e o espanhol por Fabiana de Souza, de Language Partners Ministry. E aí Tchau, tchau